O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das dignas do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, Tudo descobrim, Tudo vêm, abençoem Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua Glória vai de tudo sempre, Pai. Agora, meus filhos, que ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, Reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno Eu sou emissário no Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes Desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou hino de Cristo, filho do homem Somente o demônio, Herodes possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres O maligno disse, enquanto rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem Em verdade, em verdade vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador Único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração Onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo Eu sou o Libertador Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos julgos falsos religiosos Dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo Se veres em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável O erro não está em mim, ensina a maldosa ótica de vossa visão Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo Só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais Porque eu só vos falo que escuto o meu Pai que é em mim Que a paz seja com todos Antes de responder perguntas Quero dizer a todos Que por duas razões importantes Nós vamos transferir o programa para o horário matinar Para 11 horas da manhã, todos os sábados Por pedido de internautas Mas principalmente porque de tarde, na época das chuvas aqui A net sai muito do ar Então de manhã é mais garantido de permanecer no ar Então quero avisar a todos que a partir do próximo sábado Às 9 horas da manhã Inclusive vejo que alguns filhos meus Que queriam sair para a noite Vão apreciar no sábado eles assistem o programa ao vivo Mais adiante no decorrer do programa Vamos anunciar para aqueles que ainda não estão me ouvindo Para todos terem a certeza Dessa alteração positiva do horário do programa Tenham todos a minha paz Pessoal, mandem suas perguntas aí pelo chat Enquanto isso eu vou repassar ao Lir Duas perguntas dessa semana passada A primeira pergunta é de O usuário de 2012 Senhor Lir Poderia nos falar sobre viagens fora do corpo físico? Bem, tem várias formas de viajar fora do corpo físico Todas as noites quando se dorme Se faz viagem para fora do corpo físico Nem toda noite se viaja Mas toda noite estamos com a possibilidade de nos ausentar É um sonho Você sonha que está em outro país Conversando com outras pessoas Pessoas que você nunca viu Você está fora do corpo físico Fica só eu menor no teu corpo físico E tu fosse para lá Para outro lugar Agora tem também Viajar fora do corpo físico Quando a pessoa surta Quando ela sai da realidade E daí já é um problema seríssimo Aí é outra coisa Se era isso que ele queria saber Aí a resposta GRS E Chico Xavier É um falsário? Não, porque Primeiro que não pode ser Já desencarnou Mas quando ele viveu aqui Na Terra Ele teve alguns momentos de inspiração Alguns momentos que Deus Despejou sobre ele Um lampejo De luz Só que daí a situação A vida na Terra Os compromissos A cobrança dos habitantes da Terra Fizeram com que ele fabricasse Um momento que ele não estava sendo instruído E iluminado Que ele tivesse que Podia se dizer Praticar charlatanismo Exemplo Uma madame Pede o filho no acidente Aí ela tem condições De vir até lá Onde ele estava Daí ele pega lá Uma caneta E escreve Que o filho dela Mandou esse recado Isso, aquele outro Isso beira E cheira Charlatanismo Só que ele Pessoalmente Algumas vezes Esteve inspirado Mas não é só ele não Tem outras pessoas Que usam Que são às vezes Possuídas Por um espelho de luz Aí depois A clientela Começa Exigir que sempre Ele esteja iluminado Que sempre Ele possa prever o futuro Que ele possa falar Com os chamados mortos Então o primeiro Que é pecado Gravíssimo Invocar Os que se foram Então nesse particular Ele estava erradíssimo Em que pese A maioria Gostar Vão dizer Não O que é isso Mas é verdade Deve-se deixar Para quem partiu Partir Não se pode Está até previsto Na lei divina Interna Bíblia também Não se pode Ficar invocando Os que partiram Porque a pessoa Acaba contraindo Karma Acaba pagando Parte do karma Daquele que partiu Mouramente Quando foi Em morte Violenta Então é isso Eu prefiro acreditar Que ele foi Vítima De uma fraqueza humana Vítima Assim como Por exemplo Buda foi obrigado A comer carne de porco Ocasionando-lhe uma diarreia Que culminou Com o seu falecimento Assim também Às vezes o médium É coagido Por pessoas Ele não sabe dizer não Eu ensino a dizer não Sem ofender E sim Sem humilhar Então deve-se dizer não sim Aí para evitar A prática Do charlatanismo Então é claro Que qualquer um pode pensar O que quiser Sobre isso Eu estou Experindo Externando A minha opinião Faça uma pergunta Que me foi feita Pergunta de hoje Remy Boa noite ao Mouros O Rabi poderia nos esclarecer Sobre suas outras encarnações Quando ele nos diz Que foi Adão Abraão, Moisés, Davi, Daniel, etc Que encarnações se incluem Em etc Se possível Poderia explicar Obrigado Ai meu filhinho Se tu soubesse A estrada é tão longa Para falar do etc O etc Vem até o primeiro macaco Que veio sem rabo Antes Antes ainda De Adão É Porque Então se eu for falar Sobre minhas anteriores encarnações Todas Levarei uma noite inteira falando E sem contar Que não posso falar Aquilo que o Senhor Não me revelou Mas se for para falar Considerando a lei Da natureza Que nossa origem toda Viemos Até da condição de réptil rastejante Então Não posso negar Que bem lá atrás Bem lá atrás De ser um macaco sem rabo Ainda experimentei ser como um réptil rastejante Claro que Qualquer um pode se escandalizar com o que falo agora Pode até dizer Que está louco Tá bom Estou Estou louco de amor pela humanidade Louco por falar a verdade É a verdade A chamada teoria de Darwin Não é teoria É inspiração Deus inspirou Charles Darwin Que na América do Sul A expor Um pouco da lei divina Mas ele apenas ratificou O que a Nashimandro Há milhares de anos antes Já havia exposto Lá na Grécia É uma questão de Juntar o quebra-cabeça Ora eu Sinceramente Considero relevante Falar da minha missão Da missão que estou cumprindo Aqui na Terra Agora Que é Instruir Preparar os filhos de Deus Para se quadranarem com a lei de Deus Claro que está ligado ao passado Só que eu não vou ficar martelando Oh meus filhos Tem tantas coisas Exemplo Já que ele me fez essa pergunta Quem é que consegue explicar Como é que Noé pode colocar Leão Elefante Dentro da arca Pegou os elefantes da unha Pense nisto No outro dia eu volto a falar sobre isto Como é que conseguiu Noé juntar os bichos Para botar dentro da arca Pensem nisso um pouco E um dia me pergunte E eu lhes explico melhor Mas analisem bem Então se for para falar Sobre o passado Temos que parar para falar isto aí também Como é que ele conseguiu pegar a unha Tigre, elefante, leão e botar dentro da arca Pense um pouco Parem um pouco para pensar Tenham todos a minha paz Estão pedindo se o senhor pode explicar Claramente o horário do programa Porque nem todos entenderam O horário, o dia, etc Bem Como estão solicitando Entender claramente o horário do programa Todos os sábados ao vivo Onze horas da matina Onze horas da manhã Estaremos ao vivo aqui E onze horas até meio-dia Alguma coisa a mais É garantido onze ao meio-dia Depois de várias pessoas solicitarem Refletindo E até invocando o senhor Que tem que ser no sábado Chegamos a pensar Na possibilidade de fazer o domingo Mas pensamos Refletimos E ainda Levando em conta assim As pessoas que diziam Que é sábado à noite Querem sair Claro, o jovem quer sair de noite Então sábado de manhã Às onze horas Aqueles que iam dormir até meio-dia Se querem assistir Colocam o relógio Despertar E às onze horas Estão vendo Então assistindo à cama Não tem problema Importante Que eu estarei Ao vivo No ar Às onze horas E daí aqueles que quiserem Aí outra coisa Não tem nenhum problema Quanto aos ouvintes Os internautas Que me assistem Neste horário de agora Que depois Aqueles que não puderem Estar às onze horas De noite Podem assistir Se quiser Neste horário agora No Justin TV Que será exposto E a posterior No YouTube Que os programas Serão sempre Expostos No Justin TV E na sequência No YouTube Então você pode assistir E mesmo você Que está me vindo Agora Me vendo agora E não puder Digamos Se tem alguém Algum Que não pode Sábado às onze horas Assistir ao vivo Vai lá Onze horas da noite Dez da noite A hora que quiser Pode assistir o programa Não ao vivo Porque daí Estará gravado Mas estará lá Aí pode colocar Perguntas Mesmo que não Passem naquele horário Pode enviar as perguntas Para cá Via e-mail Que nós responderemos Todas sem dúvida nenhuma De preferência Perguntas inteligentes Lacônicas Para poder Dinamizar o programa E também Outra coisa Bater lá Sempre na mesma tecla Nem todos Se adaptem Ah, por que Como é que foi Se crucificado Qual é Como é que Provas Isso já está Sobejamente Registrado Escrito Respondido Na página Enric.org Fazer novas perguntas Tem tantos assuntos Sérios Para a gente questionar Para a gente tratar Incluindo-nos A questão política Os problemas Que estão acontecendo No mundo agora Por que Que O mundo está Como está O que vai acontecer Com o país Com o Brasil Em relação A política social Envolvendo As decisões Do país Sobre aborto Etc Etc Pode perguntar Eu responderei Mas sempre Recomendo Exorto os filhos De Deus A fazerem perguntas Preferencialmente Inteligentes Pergunta de nós E qual a sua opinião Sobre o Pato Quevedo Que tanto te critica Bem filhos Vejam bem uma coisa Hoje em dia Estou tão Light Até como se diz Tão tranquilo Para falar dele Porque Primeiro que ele É um pobre coitado Que dedicou a vida Deltor A mentira Usa um título Que é mentiroso Está escrito Está escrito em Mateus Capítulo 10 Capítulo 3 versículo 9 É Que O título de Padre Que quer dizer Pai Não tem sentido Porque eu disse Ninguém Chameis Pai Sobre a terra Porque um só É o seu pai Que está nos céus logo Padre Na tradução No italiano E no espanhol Quer dizer Pai Obrigado Pela tua Colaboração Então daí Vê que Depois ele se diz Parapsicólogo Eu num programa de televisão Ao vivo Fiz ele confessar Publicamente Que ele não é Parapsicólogo Fiz ele confessar Que ele não está Ligado Filiado A Associação Internacional De Parapsicologia Ele até alegou Que é porque Custa muito caro Ora Isso seria tão Absurdo Quando um charlatão Dizer aqui no Brasil Que ele não é Filiado à Ordem Média Ou porque Usa muito caro Isso é um absurdo Ele é um excelente Excelente não Um razoável Ilusionista Que ele pratica Como é que se diz Faquirismo Essas coisas Então Ele espeta a gula no braço Ele tem que ser cansado De fazer isso Ele é ilusionista E vendedor de diploma Ele reúne alguns jovens Em algumas escolas No interior Faz umas Práticas de ilusionismo E vende diploma É isso que ele é Então não tem nada Ele pode falar O que ele quiser de mim Aí ele andou espalhando O ato De que o Henrique Cristo É riquíssimo Que o Henrique Cristo Tem uma fazenda Lá no Paraná É muito rico Meu pai é muito rico Mas eu não Eu tenho a minha túnica Tá Mas ele espalhou um boato Por aí Que eu sou muito rico Então Gostaria de saber Onde é que é a riqueza Inclusive a Polícia Federal Me investigou Progressou minha vida E sabe Ela sabe Estupefata Que a minha única Posse terrenal É a minha túnica Minha sandália Enfim A minha indumentária Ela estupefata Constatua isso A Polícia Federal Porque eu sofri um processo De falso da doula Cerratou 15 anos Na Justiça Federal Que culminou Com o reconhecimento Do meu nome Henrique Cristo Oficialmente Então eu passei Por todo um processo Sabe Para aquelas pessoas Que ficam Nhe, 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 nhe Nhe Henrique Cristo Passou por todos Os parâmetros Da polícia O que pudesse Investigar Foi investigar Inclusive Só não conseguiu Ver nenhum futuro Mas no meu passado Eles viram tudo É, porque não dá O futuro São meus pais, sabe Nhe Tenham todas A minha parte Remy Rabi A fé sem obras É nula O que se pode considerar Essas obras da citação O que foi, foi? Não sei qual foi a pergunta O que foi? Para O que foi? É certo Remy Rabi A fé sem obras É nula O que se pode considerar Essas obras da citação Obrigada Da citação? É, do que lhe dava Dessa citação Que a fé sem obras É nula Fé sem obras Fé sem obras Fé, fé sem obras É por isso que estão rindo Fé sem obras A fé sem obra A fé sem a doença do altíssimo É geradora de fanatismo Ó, a fé sem a convicção Sem a participação do poder cósmico Do poder metafísico É la geradora de fanatismo Poxa, tá difícil Eu espero que Eu espero que Feste em obras Não adianta a pessoa ter fé E não fazer nada Claro Ficar só rendendo Fica patinando no redondo Pô, mas esse Será que Deve ser do calor Deve ser do calor Lá em Lá em São Paulo Diziam assim Deve ser do calor Deve ser do calor Quando Algum Isso, abre a janela Isso, melhor Vamos ali Bob Mestre, o que de fato Significa a multiplicação Dos pães e dos peixes Há dois mil anos? Foi um fato Ou é uma alegoria? É uma metáfora Meus filhos Uma metáfora Que era bom Que todos os Evangelhos Os fariseus Os lobos Com pele de ovelha Parassem para Refletir Para meditar Que não tinha Helicóptero Naqueles tempos Como é que eles Calcularam Que foi multiplicado Cinco mil pães Cinco mil peixes E que tinha Cinco mil pessoas Lá famintas Para comer Se eu mesmo disse Nem só do pão Vive o homem Logo É para que Os evangelhos Meditam Os fariseus Os lobos Com pele de ovelha Que isso é uma Grande mentira Inclusive Recomendo De novo Que meditem Bastante Sobre o que eu falei Dois binários Orai E vigiai Que ninguém Vos engane Porque muitos Virão em meu nome E lhe dirão Muitos Farão prodígios Enganariam Até os eleitos Se possível fosse Mateus Mateus 24 Versículos 5 E 24 E vieram Em meu nome Antigo Jesus Compraram Emissoras De rádios E televisões Chantageiam O altíssimo Do salário Dos incautos Vendem Falso Sacramentos Porque todo Sacramentos Que tem Preço É falso Mateus 10 Versículo 8 Desde que eu falei Isto Então quer dizer Eles vieram Então eu reitarei Uma vez mais Orai E vigiai Que ninguém Vos engane Porque eles Viriam E vieram Em meu nome Conforme São Mateus 24 Versículos 5 E 24 E fazem Sim prodígios Entre os quais Enfiar a mão No bolso Dos incautos Para Comprar O dízimo Do salário Daqueles Que os ouvem Qual é a outra pergunta? Milton Saudações mestre Costumo sonhar Bastante Nas mais diversas Situações E gostaria de saber Qual a melhor maneira De protegermos De nos protegermos Dos perigos Que podemos encontrar Nos sonhos? A realidade Pisar com os pés Dentro Na terra firme A racionalidade Não deixar Nem um sonho Te contagiar Andar com firmeza Sobre a terra Quando tu te acordas Faça uma triagem Do teu sonho Veja o que significa Um sonho Porque ele pode ser Três coisas Diferentes Um sonho Uma premonição Um aviso Pode ser um pesadelo E pode ser Uma fantasia Um espírito brincalhão Que te visita Em sonho Para te deixar sonhar Numa coisa Que jamais se realizará Então Primeira coisa De tudo É a racionalidade Ser racional E invocar o pai Para que ele te explique Se o sonho É premonitório Ou não E pronto Mas primeiro Mas primeiro de tudo Sempre a racionalidade A consciência A liberdade de consciência E andar com firmeza Sobre a terra Periquito a tempo Igre No evangelho de João Você afirmou Que Lázaro Não estava morto E que sua enfermidade Não era de morto Pois ele estava dormindo Isso no capítulo 11 No versículo 13 Seus discípulos Comentam sobre o sono Mas logo em seguida No versículo 14 Você diz claramente Lázaro está morto Aonde está a verdade Na história de Lázaro? Só respondo pelo que eu falei E não pelo que vocês falaram A verdade está Quando diz que ele não está morto Se acrescentaram Alguma coisa a posterior Foi por conta deles Ele disse Ele não está morto Porque ele estava em estado De catalepsia Naquele tempo Ninguém sabia o que era isso A medicina veio descobrir Muito mais tarde Que uma pessoa Fica em estado cataléptico O sangue não coagula Logo a pessoa não mora Pedra no sapato Por que o rio está mais light? Como ele mesmo diz? Por que não fluta mais De balde como antigamente? Bom, depende meu filho Até é bom que ele fez a pergunta Aqui na frente da casa do senhor Agora tem Colocar um monumento ali Leão e cordeiro Para todos que chegaram aqui Façam esta pergunta Entre o leão e o cordeiro Como é que pode Que está escrito na Bíblia Que ao mesmo tempo Cristo seria o leão E o cordeiro Como? Sem ser contraditório O cordeiro é light Como dizem Quando estou falando Para pessoas que não estão Me ofendendo Que não estão sendo hipócritas Eu posso então falar Como vocês dizem Light Agora se aparece Uma topeira Um estúpido Um imbecil E vem a me fazer Pergunta estúpida Então o cordeiro Dá o lugar ao leão O leão de Judá E daí então logo vem A santa cólera do meu pai Que é a mesma Que fez o chicotear Os vendões do tempo Em Jerusalém Mas hoje em dia Meu pai disse Que muitas vezes Eu posso ironizar Quando alguém vem E posso assim Digamos Dar-lhe uma patada Uma sonora patada De luva É Posso Às vezes dizer uma coisa Que a pessoa vai para casa Meditando É Porque agora São 30 anos De vida pública Comemoramos esses dias 30 anos Do nascimento da Sous Então tudo é diferente Falar nisso depois Quando termina o programa No final do programa Eu queria que vocês programassem Para colocar Para os que estiverem me assistindo O documentário O mini documentário Alusivo Ao aniversário da Sous Que é no dia 28 agora É viável técnicamente Não Só dá para o link Tentaremos Tentaremos Tem meia hora Você pode colocar o link No chat também Pois é Para encerrar No final do programa Para que todos possam ver Que fizeram Um resuméx Do nascimento da Sous Como é que aconteceu E daí então E também A reunião que tive ali na capela Falando sobre esse assunto Explicando Eu acho que até Seria interessante Aconteceu até aquele filme Aquela brincadeira da Bela Ela pode ver o que é Pessoal vamos para um breve intervalo Já voltamos Pessoal Esperamos o Guilherme voltar Porque ele foi ali que fez uma coisa E já voltamos Imprevisto não é Hoje é o último dia nesse horário Hoje tem que ser de tudo E o Guilherme ia falar uma coisa Já falou? Não, ele está ali O senhor vai lá Já Está no ar já? Está Está no ar Oi pessoal Que eu passei junto a todos Eu como hoje é o último programa Nesse horário Vamos inovar A Devis que vai cantar Uma palhinha De uma música Que ela Considera o nome Descoberta de Deus Uma palhinha Vai lá Canta Só porque o povo aqui pediu Para fazer isso É Vou contar o refrão para vocês Um pouquinho mais do refrão Só uma palhinha aí para ele Depois eles põem a pergunta Chegou a vez da verdade Enri veio ensinar Em seu rosto brilha a esperança De um novo mundo de paz O amor vai te transformar E deixar viver a humanidade Nas alturas de um sonho eu vi Amam os homens Amam os homens Nossa mãe terra Erra Pronto Agora de quem que é a versão Eu não vou dizer agora não É surpresa É pronta? Deixar para a obra Que a gente pode focar no YouTube Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que é essa menina Eu sei quem diria Não se espera Aparece uma Uma artista Aflora Uma cantante É Então não se espera Tem o lado De responsabilidade intelectual Tem o lado da tradutora Mas daí tem lá o lado Aquela vontade de parar de cantar no banheiro Não é filho? Eu não ouviu cantar Quem é que pode proibir? Com a inspiração de Deus Vamos adiante Então não esquecendo Que sábado que vem Onze horas da manhã Onze horas da matina Começamos o programa E que quem queira assistir nesse horário Pode depois Vai lá e clica E assiste no horário que ele aprover Agora ao vivo Onze horas da matina Todo sábado Ao vivo E de Cristo Na justa indivídua Pergunta agora de Augusto Boa noite senhor Muito se fala em Amarmos primeiro a si mesmo Que é bom Mas em excesso Não pode se tornar De certa forma Um egoísmo E narcisismo Veja bem Veja bem meus filhos A ele que me pergunta E aos outros filhos Que porventura Queiram também entender isto Primeiro O primeiro mandamento Tu adorarás a Deus só Tu adorarás a Deus só Eu amarás antes de tu Mas depois do pai Depois do primeiro mandamento Tu tens que te amar Sim por primeiro Porque se tu não te amar Quem vai te amar? Como pensas que alguém pode te amar? Então tu primeiro amas a Deus O teu Criador Supremo Teu pai Depois dele tu te amas Para poder amar o teu próximo Tua companheira Teu filho Ou quem seja Mas sempre colocando Deus Em primeiro lugar Se você colocar Um parente Um animal de estimação Qualquer coisa Entre Tu e Deus O Espírito é removido Desse que tu amaste Antes de Deus Ama primeiro Deus Adora unicamente Ele Ama primeiro Ele Depois tu te ama Está aí pronto Aí tu podes amar Toda a humanidade Eu na luz do meu Pai Senhor de Deus Que em mim Reitero uma vez mais Sem exceção Continuo amando Todos os seres Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Dentro da lei da igualdade Que consiste unicamente Em distribuir-se Desigualmente Desiguais Na medida Em que se desigual A lei da igualdade É uma lei eterna É uma lei divina Por isso que não se exalte Jamais Então Dentro da lei da igualdade Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Que são todos Parte integrante Do contexto Cósmico Universal E meus filhos Até aqueles Que blasfem Contra mim Que me odeiam Que me xingam Que me invejam Que me traem Eu continuo amando São sim Parte do contexto Cósmico Universal Luciano Ingrid Você chora? Tem algo Que te abala Hoje em dia? Inteligente Esse Luciano Que fez a pergunta Eu cheguei a um ponto Meus filhos Que A palavra Abala É a palavra certa Hoje eu posso dizer Que eu sou Inabarável Infritável Mas não insensível Não insensível A última vez Que meus discípulos Me viram Controlar As lágrimas Para não chorar Foi quando eu descrevi A eles Como é que eu vivia Com meus filhinhos franceses Como é que eles me acolheram Quando fui expulso Da Inglaterra Como é que eu dormi Em suas casas Como é que eu Era recebido Em cada cidade Bergerac Montaterra Beauvais Bergerac Massi Bordeaux Ajaxiou Na Ilha da Córsiga O jeito Que aqueles meus filhos Me tratavam Aí quando fui contando Eu me segurei Para não chorar Mais de emoção Porque foi muito forte Você sabe O que é que a gente Ser expulso De um país E chegar no outro E ser recebido Como membro da família Essa foi a última vez Que meus discípulos Viram Eu Quase chorar Quer dizer Eu saí do altar Ainda em tempo hábil Mas eles viram Sim Como é forte Quando me lembro Dos filhos franceses Então é isto Mas eu sou sensível Só que hoje em dia A realidade A realidade Que são assassinadas Que são assassinadas Sequestradas Mortas E eu penso Bom, eles não pediram Eu vim para o Brasil E disse assim Olha Cumprindo a vontade Do meu pai Vou articular O plebiscito Para ver se o povo brasileiro Quer que eu fale Então mandei lançar o plebiscito Está aí Elaborando músicas inspiradas Para exaltar Que assinem o plebiscito Isso me deu um grande alívio Porque eu não estou mais responsável Por Quando me perguntam Mas como é Se você é Cristo Você não faz alguma coisa pelo Brasil Nenhum líder Em toda a história da humanidade Pode fazer qualquer coisa pelo seu povo Sem poder falar Livremente E no plebiscito Está previsto Que é para ver Se querem ou não Que eu fale Durante umas 3 horas Em cadeia nacional De rádio e televisão Obviamente com a interferência Unicamente de jornalistas Então como não assinam Raramente que alguém Não estou preocupado Só que eu me sinto aliviado Que eu fiz a minha parte Me expus Em praça pública Falei ao povo brasileiro Nas principais cidades do Brasil Em São Paulo Falei várias vezes Na Praça da Sé No Rio de Janeiro Em Senelândia Em Porto Alegre Na Praça da Alfândega E na Rua da Praia Em Florianópolis Na Praça 15 No Rio de Janeiro Também na Praça do Livre Em Copacabana Em Pernambuco Na Praça do Diário Enfim no Brasil Em Salvador Na Praça da Piedade Entende E na Praça do Castro Alves Entende Então no Brasil todo Eu falei Ao povo nas praças Então eu estou com a minha consciência tranquila Não tenho por que chorar Quando vejo que não quiseram me ouvir Que não quiseram me dar atenção Entende E não tenho também por que rir da desgraça dos outros Eu estou equilibrado Com a benção do meu pai Estou cumprindo minha missão As pessoas que vêm na minha presença Que precisam de um apoio De uma orientação Eu não posso caçar ninguém a laço Para ajudar Eu só posso ajudar aqueles que querem ser ajudados Aqueles que pedem A internet está aí Recebo mensagens do Brasil e do mundo Quando a pessoa manda uma mensagem Eu respondo Hoje em dia ainda leio pessoalmente a mensagem Ainda leio Demora às vezes Mas eu fico Ainda digo assim Meu Deus Olha Meu tempo Cada vez mais curto Porque aumenta o número de pessoas Que fazem perguntas E eu estou respondendo Aquelas que não estão respondendo a neta Então eu estou fazendo a minha parte Com meu coração cheio de amor Mais uma vez eu reitero Onde terminar o programa Na luz do meu pai Quem? Continua amando Todas as criaturas Que se movem sobre a terra Sem exceção Obviamente Dentro Coadunado Coerente com a eterna e divina lei da igualdade Que consiste unicamente Em distribuir-se desigualmente A desiguais Na medida em que se desigualam Pronto Olha Hoje eu falei duas vezes Para ninguém dizer Já que é o último programa nesse horário Ninguém dizer que eu não falei E eu falo Olha bem nos meus olhos Eu falo olhando para os vossos olhos Para as câmaras Para que todos vejam Que eu estou sendo exposto Com sinceridade É o que eu sinto É o que eu penso Meus filhos Tenho todas a minha paz Louce Henri Cristo O senhor acha que o mundo se acabará este ano? Sim O mundo se acabará este ano Para os que morreram este ano No fim, tá? Agora O mundo O mundo caótico Ainda tem muita água Para passar debaixo da ponte Mas como essa pergunta Já me fazem desde o ano passado Todo mundo vem me fazendo Reiter uma vez mais Cada um que morre O mundo se acaba Para aquele Cada um Para aquele que morreu E a vida aqui na terra Continua E o dia e a hora Da católica nuclear Não posso dizer Não quero saber Ninguém sabe Só o senhor Meu pai Sim, Valdeiro Rabi O que a vossa santidade achou De Santiago do Chile E do país? Ora, Santiago do Chile É a cidade que o senhor Meu pai escolheu Para eu Ter a revelação Para eu jejuar Santiago do Chile Ele escolheu Por ser a única A primeira capital Do primeiro país Que não tinha fronteira Com o Brasil Também escolheu Lá eu jejuei Lá eu tive a revelação Então cada vez que eu vou a Santiago Me sinto meio Como se fosse Minha terra natal Quase Porque lá eu renasci Do ponto de vista Metafísico Místico Lá eu fiquei sabendo Quem sou Até então Era profeta De um Deus Desconhecido Era ateu Profeta De um Deus Desconhecido A quem eu chamava De Cosmos E de Pai Agora Hoje não Hoje eu tenho consciência Da minha identidade Em Santiago do Chile Sempre é aquele lugar Que eu cheguei Sem túnica E me vesti A túnica lá Que me vestiram A túnica lá E quem quer saber melhor Minha história Tem um documentáriozinho Pequeno Onde explica tudo isso É na Invitisto.org Luciano Apesar de todos acharem Que foram multiplicados Nos quatro evangelhos Está escrito que foram partidos As pessoas que vêm me ver Quando eu ia numa praça pública Nunca viam pedir comida Para mim Elas viam me ouvir Eu dava o pão Que é a energia do Pai Eu dava os ensinamentos Eu alimentava elas espiritualmente E sempre que eu falo Em público As pessoas que me ouvem Não têm fome Elas não ficam com fome Elas querem ouvir mais e mais Sempre Em todas as praças públicas do Brasil Onde estive As pessoas não saem Por motivo de fome Então não tem sentido Foi uma mensagem metafórica Se interpretar Literalmente Mas era uma metáfora Estive em Natal sim Estive em Natal duas vezes A primeira vez falando E a segunda vez Estive só de passagem Porque eu não lembro agora Eu estive com algum jornal Na última vez não E recentemente Um jornal de lá Veio aqui Fez uma matéria ampla comigo E eu dei uma entrevista Um muito interessante Perguntador Não sei Sans sei que não sei Sans sei que nada sei Sans sei que nada sei Perguntas inteligentes Que ele fez Sans sei que nada sei Estão expostas Para quem quiser ver Não está na nossa página também? Ainda não está? Ainda não Parece que não Não está? Mas a gente tem o link Dá o link para ele Coloca na nossa página Está no Observatório Sideral Ah está no Observatório Sideral Se alguém quiser ver a entrevista Interessante que me fizeram Lá de Natal Rio Grande do Norte Está no Observatório Sideral Sideral exposta a entrega Nilton Nilton Mestre Você vê algum problema em estudar o tarot? Não Estudar sempre é bom Sempre Sabe? Tarot quer dizer instrução Estudar é obter instrução É muito importante estudar sim Só que sempre racionalmente Sempre pedindo ao Pai O dom da assimilação O dom da compreensão das coisas Que dele emana Porque aí para distinguir o que é fábula O que é lenda O que é parábola E o que é a essência Da lei divina Isso que é importante Estudar Para poder interpretar cabalisticamente Seja o tarot Seja a Bíblia Sempre Tarot e cartas Tarot não Torá Tarot e cartas Mas olha só Tarot e Torá Olha só Ai lá Magáfe divina É uma agáfe divina Poxa Mas peraí Porque Torá é uma coisa E tá claro É outra coisa Tarot são caribos Estudar nunca é Mas que coisa Parece tarot aqui Eu raciocinei meu cérebro Raciocinando em cima da Torá Tarot Pode estudar Mas não tem Não tem nada contra Só que Sempre com os pés na terra Sempre racional Quem que fez a tarot? É uma frase que o senhor fala Do pensamento positivo Que anulou Ah é É importante sempre lembrar Em qualquer área da metafísica Em qualquer assunto Que concerne Ao futuro A premonição A Enfim A visões Lembrando sempre Que um pensamento positivo Atenua e anula Qualquer influência desfavorável Sempre lembrando disto Confiante no artíssimo Confiante no artíssimo Pensas positivamente Seja qual for o resultado Da visão que tu tivesse No tarot Ou onde quer que seja Lembra-te Que tu tens Da parte do pai Poder mental Para sobrepujar Qualquer influência desfavorável Independente da posição cósmica Astrológica Sempre O teu poder mental Que é mano do pai Pode sobrepujar Sobrepujar As influências desfavorável Mas esse tarot e torah Não é um exemplo É que esses dias Eu estive lendo Torá E a história Daí quando ele me aparece O tarot ali na hora Fui de torah Direto Cristo Cidade Olá Me chamo Denis Alci Faço parte da web rádio Cristo Cidade em Recife E gostaria de saber Se existe extraterrestre Obrigado e boa noite a todos Ironizando E até satirizando Eu te digo Eu sou extraterrestre Porque eu não sou desse mundo Meu corpo é desse mundo Eu vim do pai Mas extraterrestre No sentido que perguntais Não existe Porque Terráquio Só na terra É contraditório dizer Que alguém é extraterrestre Meu corpo mesmo Veio da mãe terra Então eu que te falho Eu que vos falho Eu sou espírito Por isso que eu digo Ironizando Que eu sou extraterrestre Não se entende Que eu que vos falho Sou espírito Mas o corpo veio da mãe terra Então o teráquio Só existe Na terra Era isso Eu pedi ao pai O que é Só tem mais uma Então vai lá Pergunte Eu vou pedir ao pai Já que é o último programa Hoje o programa de hoje Foi meio diversificado Me disseram que caiu mais uma vez A net hoje Quero que confirme Por aí mais um motivo Para mostrar Que temos que mudar o horário Caiu mesmo Alguém lá confirma Confiro Então mais um motivo Que estamos certos Em mudar Para o período matinal Vai lá Ironde Irre Qual a sua opinião Sobre as forças armadas As forças armadas De qualquer país São fundamentais São necessárias Para garantir a segurança A soberania De cada país Então eu considero É claro Que muitos pensam Ele tem o direito De pensar o que quiser Se os seres humanos Fossem todos bons Se ninguém ambicionasse O alheio Se ninguém odiasse Se ninguém planejasse Invadir a casa do outro O país do outro Então as forças armadas Seriam inúteis Mas como existe sempre A ambição do ser humano Um querendo tirar o que é do outro Então as forças armadas Elas colocam Quer dizer A missão delas É colocar uma segurança Garantir as fronteiras Garantir a paz Do país Tudo depende Óbvio Que ela cumpra A missão dela Fundamental Significação das forças armadas É esta Manter Além da disciplina Que quem vai servir Nas forças armadas Aprende Digamos assim Noções de disciplina E meus filhinhos Como sendo hoje O programa de despedida De hoje De esse horário Mas reitero uma vez mais Todos podem assistir O programa nesse mesmo horário Ou qualquer horário Só que ao vivo Unicamente sábado Às 11 horas da manhã Mas o programa estará exposto Disponível Na Justine TV E na sequência No Youtube Para quem quiser assistir Tá Meu Pai a benção E Espero encontrá-los Com a graça do Altíssimo No sábado 11 horas da manhã Ó Pai Eterno Inefável Deus infalível Criador do Universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua É tua glória Para tudo sempre Ó Pai Ó Pai De cúlminos Do teu reino Do trono Do teu poder Ó Pai De cúlminos Vá tudo Venite Fiz Averte Santé Lumière E justiça Porque ti Sei tudo É tua glória Hoje É tujú Meu Pai Que la peace É com todos Meus enfants Que a paz Seja com todos Meus filhos Até sábado Até sempre Até sábado Às 11 da matina Até sempre Pessoal Até sábado Às 11 horas Boa noite Tchau